Boa noite, senhora presidente, boa noite, colegas vereadores, todos aqui presentes, todos nos acompanhando pela Serra Dourada, pela Capivaria FM, também aí pela rede social, nos acompanhando, quero mandar um abraço a todos pelos quatro cantos do município. Hoje, tínhamos aqui muitos assuntos, muitos debates, mas infelizmente o tempo é curto, não vamos poder nos alongar muito aqui, mas a gente temos aqui alguns assuntos que não pode deixar de ser tratado. Mas eu quero aqui, desde já, mandar um abraço a todos ali na região de Santa Luzia, Volta, Malhada Nova, também quero parabenizar a todos os aniversariantes dessa semana, e também aqui meu amigo Ricardo Leonel, que está completando a idade nova hoje, e eu quero mandar uns parabéns e um abraço a você, Ricardo. Também aqui quero mandar um abraço a Seulil, ali na região de Campinas, nos acompanhando, nos nossos trabalhos dessa casa. E aqui, colega Alisson, desde já também, eu quero falar um pouco, até porque em outras sessões aqui, eu fui citado por vossa excelência várias vezes, pedindo esse esclarecimento do transporte, na qual que o colega Célio, ele já trouxe aqui esse esclarecimento, eu acho que não faz necessário, mais uma vez aqui, eu esclarecer, porque aqui já ficou esclarecido, eu acho que o senhor agora já se convenceu de que forma foi paga. Eu acho que, na outra sessão aqui, até o senhor pediu que eu trouxesse, eu cheguei até a falar aqui com vossa excelência, que vossa excelência também era vereador e conseguia, mas como o senhor não conseguiu, a nossa bancada, hoje aqui, trouxe esse esclarecimento, até porque a gente sabe que o senhor chega aqui, o senhor é muito bom para falar, e fala de uma forma que, quem está acompanhando, acha que é tudo isso que o senhor está falando. E chega aqui, faz um alvoroço, simplesmente, está aí o esclarecimento aí hoje, na qual vossa excelência pediu aqui, eu acho que ficou bem esclarecido, eu acho que não tem mais dúvida nenhuma aqui, colega, de vossa excelência. Mas também, aqui tem vários assuntos hoje, aqui, mas o tempo é muito curto. Quero falar também, a respeito do ofício aqui, na qual foi trago por mim, aqui nessa casa, e aonde ali, sabemos que a embasa, às vezes, é muito descaso, com a população. E vendo a necessidade ali, da população ali em Santa Luzia, alguns moradores correndo risco ali, do desabamento daquela caixa, o desperdício de água também, que é um bem precioso, é a água. Então, vendo essa necessidade, eu trouxe aqui esse ofício, e também já vou me comprometer ali, com a população de Santa Luzia, para também ir lá, pessoalmente, na embasa, cobrar providência, se não atender esse ofício, mas irei lá presente, se possível, trazer a população que mora ali, até a embasa, para sentarmos, e resolver a situação, ali, daquela caixa d'água, na qual, a população que mora ali, está correndo risco, de perder seus bens, sua casa, sua morada. Então, eu, desde já, já estou aqui, me colocando à disposição, também peço aqui, os colegas também, para nós, nos unir, para buscar essa, essa ajuda aí, da embasa, para que venha atender, aquela população ali, de Santa Luzia. Mas também aqui, o tempo, não nos dá mais, para a gente seguir em frente, com alguns debates, sei que a presidente, já vai, pedir aqui, meu tempo, uma boa noite a todos, que Deus possa nos abençoar, e nos levar em paz, para nossas casas.